Encerrada a terceira edição do Campeonato Regional de Futebol do Norte de Minas. A competição foi organizada por desportistas com a intenção de resgatar o esporte amador. A decisão entre Jaíba e Independente de Pedras de Maria da Cruz aconteceu no sábado em Jaíba. A TV Norte esteve lá. A celebração da grande final reuniu um belo público no estádio José Otacílio Gonçalves, na cidade de Jaíba. O Campeonato Regional do Norte de Minas reuniu 11 cidades e 14 equipes. Foram cinco meses de competição. Agora o momento mais aguardado de celebrar a competição, a final. Mas já houve um primeiro jogo. E no primeiro jogo a seleção de Jaíba venceu o Independente de Pedras de Maria da Cruz por 2 a 1. Tem a vantagem do empate para levantar a taça. Mas ainda resta um jogo. E resta também ao Independente buscar reverter essa situação. E para isso precisa marcar dois gols de diferença para se quiser gritar campeão. Os troféus de campeão e vice fizeram aumentar o clima de festa. A cerimônia de abertura contou com a presença de várias autoridades. E desfilaram em um tapete vermelho esticado no centro de campo. Cada um dos participantes foi apresentado aos torcedores. O anfitrião foi o prefeito de Jaíba, Reginaldo Silva. Isso só motiva os atletas, como eu sempre falo. Fui jogador de futebol e eu sonhava muito em poder a gente ter uma melhor estrutura. E hoje como prefeito eu vejo que tudo isso pode ser realizado e com um custo muito baixo. Em vista do que outros investimentos que os setores públicos ocorrem. Então assim, com muita alegria que a gente traz esse campeonato aqui para a nossa sede. E não podíamos deixar passar essa oportunidade e proporcionar para a Jaíba, para a nossa região, uma maravilhosa festa. Fico muito feliz e tenho certeza que será uma beliça final. O prefeito de Matias Cardoso, Edmárcio Leal, também prestigiou. Hoje nós estamos aqui com o vizinho, que somos cidade vizinha aqui. Inclusive uma parte do projeto de Jaíba está no nosso município, mas também presidindo o consórcio. Que hoje tem mais de 86 municípios consorciados. Então não poderia deixar de estar prestigiando o esporte, meu amigo Reginaldo. O esporte que é um meio de integralizar, um meio de fazer social também. Essa alegria que é um lazer também, não poderia deixar de estar presente. Então o consórcio está aqui hoje, prestigiando as equipes de Jaíba e de Maria da Cruz. Que sabe da importância que é o esporte na vida do nosso cidadão. Antes da bola rolar, jogadores de Independente e Jaíba falaram das expectativas. Estou muito ansioso para começar a partida. Dá aquele sempre friozinho na barriga, mas vamos lá. Uma vantagem boa, hein? É uma vantagem boa, mas nós vamos jogar para cima deles. Hoje a gente veio focado nessa partida. Eu acho que é a partida que nós não devemos perder. E pelo estado do campo, vocês vão ter uma bela partida. E espero que a gente possa estar levando esse jogo hoje para casa com a vitória e sendo campeão dessa Copa aí. A partida começa e Jaíba, que havia vencido o primeiro jogo da final, impõe um ritmo mais forte e marca o primeiro gol logo aos seis minutos do primeiro tempo. Bola na grande área e o zagueiro Rafael Cocão, de cabeça, faz uma zero. O Independente precisava sair mais para o jogo. Tentou algumas vezes, mas nada da bola entrar. No segundo tempo, Jaíba começou a tocar a bola, esperando o tempo passar. Porém, aos 33 minutos, Phylon, o melhor jogador da final, marcou o segundo gol de Jaíba. E assim definiu o placar, 2x0. Festa jaibense, que conquista a competição pela primeira vez. Acho que a gente estava no trabalho dentro de cinco anos, a gente conseguiu ser campeão dentro de Jaíba. Então, assim, a gente pediu ao professor que confiasse na gente e ir para um outro patamar. Ele confiou na gente, a gente acreditou no trabalho e, graças a Deus, a gente conseguiu concretizar dentro de casa, com o título, essa torcida maravilhosa que nos apoiou do início ao fim. A galera aí tem muito tempo que está vendo junto, desde a base aí com o Fabinho. Eu também, eu já estou com 36 anos, eu fui um dos caras a começar aí com ele. E esse título aqui é uma comemoração para mim e para ele, que é um cara aí que luta, batalha no dia a dia com a molecada. E está aí, é um prêmio para nós e para ele, naturalmente. O título emociona o técnico Fabinho, que já fez estágio com o treinador da seleção brasileira Tite, quando treinava o São Caetano. Até então, aquela época lá, 2004, o Tite era treinador do São Caetano, mais um treinador no Brasil, ou não era o cara igual é hoje. Aí, como eu sou bacharel, licenciado em educação física, aí o Zé, meu amigo Zé Carlos, jogava lá no São Caetano, me convidou, né, para que eu fosse fazer um estágio lá de preparação física e pegasse algumas noções táticas, né, com o professor. Estive lá por um mês, né, graças a Deus aprendi. Tive propostas depois para trabalhar em clubes profissionais como preparador físico, mas, como minha vida é a polícia, eu desenvolvo trabalhos sociais na polícia, eu optei, né, não deixar o certo, né, pelo duvidoso. E aí, onde que venho, estou aposentando, né, quem sabe pode surgir alguma oportunidade. Na entrega da premiação, o meia Diogo, do Independente, falou o que aconteceu com o time. É, eu acho que a gente faltou o garro, né, no momento que mais precisava de ganhar, a gente deixou o time jogar. A gente já vinha com a qualidade do time, não deixando o time jogar, né, e era o objetivo nosso, todo jogo. É, já nos dois últimos jogos, que era o principal, a gente acabou deixando os caras ficarem incomodados, ficarem sentindo em casa, e acabou fazendo resultado dentro de casa e fora de casa também. O prefeito de Pedras de Maré da Cruz, Tião Medeiros, reconheceu o título do adversário, mas também acredita em dias melhores ao Independente. Olha, rapaz, o Independente chegou perto por duas vezes, a partida tanto em Januária quanto aqui, um jogão de bola, acho que todo mundo que viu gostou, mas o Independente falta um pouquinho mais. Eu acredito que a diretoria agora vai pensar, vai botar os pés no chão, e ano que vem, com certeza, o Independente vai estar forte. E já falei para a Jaiba, ano que vem o Independente vai estar na final, será que o Jaiba vai estar? Compromisso Independente, nós vamos lutar para estar na final do ano que vem, e com certeza vamos buscar um resultado melhor aí, né. Parabéns a Jaiba, o jogo foi bom, acho que prevaleceu, jogou bem e mereceu esse título aí. O Independente jogou bem, mas faltou um pouco hoje. Para os organizadores do terceiro campeonato regional do Norte de Minas, a certeza é que é possível realizar uma competição de qualidade, apesar dos desafios. Essa Copa veio para o terceiro ano, veio a confirmação dela, sabe que a gente tem todos, né, nada sai perfeito, mas é aprender na academia, e para a próxima melhorar mais ainda, para que mais municípios, né, participem e que fortaleçam o futebol do Norte de Minas, porque isso é importante, é importante ter futebol intermunicipal de novo. E a gente termina essa Copa com o dever cumprido, graças a Deus, com o dever cumprido, graças a Deus, Deus nos iluminou, para a gente chegar nesse patamar que estamos, a vocês da imprensa, que vêm agraciando esse evento. Sem a imprensa não acontece futebol, isso é o mais importante. Até o próximo evento, Jaiba tem o melhor futebol do Norte de Minas. Parabéns ao time de Jaiba pelo título, e parabéns também ao Independente, que tem feito boas apresentações em várias cidades do Norte de Minas.